E aí galera, beleza? Vinícius falando e pessoal, dessa vez mais um FPS para o canal, mais um FPS grátis e dessa vez estamos falando de Arctic Combat. Sim, esse nome de difícil pronúncia, Arctic Combat. Exatamente pessoal, ele não é um FPS novo, ele já existe há um certo tempo, eu não sei. Eu acredito que seja em 2012, posso estar enganado, então não vou chutar datas ou não vou confirmar datas. Porém é o seguinte, esse game tinha um region block, então o que acontece? Sul-americanos em geral não conseguiram ter acesso aos servidores americanos e europeus. Claro, existem várias formas de você burlar o sistema, se você mudar o seu proxy, mas enfim. Servidores oficiais que brasileiros poderiam ter acesso não existiam no game pessoal. Então, não era possível brasileiros terem acesso a esse game. Porém, isso mudou, porque mudou a WebZen, que é a distribuidora do game, resolveu abrir um servidor sul-americano. E o que isso significa meu povo? Significa que, olha, temos um servidor sul-americano em fase beta. Exatamente, eles estão dando beta keys limitadas, pessoal, limitadas. Eu não sei exatamente até quando vão essas beta keys, bom, até quando durar, obviamente. Mas eu acredito que elas vão estar disponíveis, ou o servidor vai estar disponível até dia 20. Eu não sei exatamente isso, mas eu acredito que seja até dia 20 que o servidor vai estar disponível. Eu vou tentar deixar o link na descrição do vídeo, pra quem quiser ter acesso a essas beta keys. Tá com... São chaves limitadas, pessoal. O servidor, eu acho que vai estar funcionando até dia 20. Então, se vocês quiserem jogar, tem que ser rápido. E tem que ir atrás mesmo. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho do game. O game é totalmente grátis. E, pessoal, eu gostei muito desse game. Eu achei muito divertido. O jogo é bem frenético. A proposta dele é ser divertido e ponto. Ele não tenta inovar, ele não tenta fazer nada. Ele quer ser divertido. E eu acho que ele consegue ser divertido. Os mapas são bem dinâmicos. Você não tem mapas grandes. Eu, pelo menos, não cheguei a jogar em nenhum mapa grande. Os mapas são reduzidos, são pequenos, até pra essa jogabilidade rápida. É muito frenético o jogo. E eu, basicamente, gostei bastante. Eu deixei uma partida inteira aí. No começo, só que eu peguei uma gameplay aleatória ali, que eu fiz alguma coisa. Porque no começo eu estava muito ruim. Eu não sabia do sistema de compra de armas. Você tem uma loja para comprar armas. Eu estava com a arma do começo, que é um pouquinho pior do que as outras armas. Então, depois eu vi que tinha essas armas para comprar. Então, eu acabei comprando. E eu acabei deixando o começo do gameplay com aquela arma que você inicia o jogo. Para vocês verem como é a arma do começo. E depois dela já é um lobby completo de game. Então, eu resolvi deixar. Eu não fui bem. Longe disso. Acho que eu... Eu não lembro quanto eu matei. Acho que foi oito. Entre essa faixa. Mas, eu acho que deu para mostrar um pouco de como o gameplay flui. Porque uma coisa é eu colocar os melhores momentos. A gente não consegue ter uma certa ideia de como funciona a jogabilidade. De qual a velocidade e intensidade do game. Para vocês perceberem lag, esse tipo de coisa. Eu acho que uma partida inteira ia explicar melhor. Ia poder falar melhor. Então, eu falei. Cara, eu vou deixar a partida inteira. Mesmo que eu não tenha jogado tão bem. Eu falei. Eu vou deixar a partida inteira. Para o pessoal tentar entender como funciona. Galera. Os servidores estão muito bons. Eu não entrei em nenhum servidor com lag. Não tive problema de lag algum. Fiquei assim impressionado. O game não é pesado. Ele flui muito bacana. E cara. Eu gostei. Eu gostei muito desse game. Eu joguei bastante. Eu estou jogando bastante. Eu provavelmente vou trazer algumas gameplays. Eu provavelmente vou trazer algumas gameplays desse game. Porque eu achei bem divertido. E eu acho que para vocês. É muito bacana isso. Porque é um game que não é pesado. Então, computadores medianos conseguem rodar sem maiores problemas. E além de tudo. Vai estar abrindo um servidor sul-americano. É bom que vocês conheçam o game. Para poder ter acesso. E bom. A melhor forma que eu achei de mostrar isso. É deixando um gameplay completo. E galera. Eu vou falar o seguinte. Pontos altos do game. É divertido. Eu acho que vale a pena frisar nisso. Porque não adianta. Eu já joguei muitos FPS. E cara. Eu sofria com a diversão. Porque o FPS pode até ser bom. Mas as vezes ele não me divertia. E esse me divertiu. Com uma proposta simples. Uma proposta de gameplay rápida. Ele me divertiu bastante. Então eu acho que vale a pena vocês. Conferirem esse game. E pelo menos. Verem né. Porque é importante a gente descobrir games novos. É ver games novos. E eu acho que esse game. Quando abrir um servidor fixo no Brasil. Eu acho que ele vai fazer bastante sucesso. Por esse sentido. Por ser um game leve. E com uma gameplay bem dinâmica. E é isso aí. Vocês vão gostar bastante. Bom pessoal. Eu não tenho muito. Mais o que falar sobre esse game. É. A gameplay está aí. Vocês. Vocês estão acompanhando. Eu não sou um jogador excepcional. Mas eu acho que deu para mostrar um pouquinho do game. Eu só vou dar uma dica para vocês. Comprem arma. Viu. Porque no começo eu sofri muito. Eu não matava ninguém cara. Eu atirava sete vezes no cara. O cara dava dois tiros em mim e matava. Mas eu percebi que isso era em decorrência da arma. O jogo. Acho que vai ter um sistema de cache. E um sistema de compra de armas. Não desbalanceia tanto o game galera. Então não fiquem tão preocupados. É possível você jogar com arma. Do começo. Mas vocês vão ter um pouco mais de dificuldade. Como eu tive. Iniciante no game. Então tem certas coisas que você. Só vai aprendendo. No decorrer do game. Então pessoal. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha. Se gostaram mais ainda. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. E se vocês gostam dessa série de FPS. Dá um feedback bacana. Se vocês gostaram desse game. Galera. É só falar que com o maior prazer do mundo. Eu vou trazer gameplay dele. Provavelmente eu vou trazer. Mas vocês não querendo. Deixa eu respirar. Enfim pessoal. É isso aí. Eu vou dar aqui mais. Mais uma. Mais um reforço. Do nosso sorteio. De Call of Duty Black Ops 2. Eu adoro falar nesse sotaque. Call of Duty Black Ops 2. Bom enfim. O sorteio. Vai ser dia 3 de fevereiro. Então galera. Corre que dá tempo. De vocês participarem. Corre cara. Corre. Você não está participando ainda. Corre. Corre que dá. Os links vão estar todos na descrição aí. De como conseguir a beta. Que eu espero que eu coloque. O site do game. O link de como concorrer ao Call of Duty Black Ops 2. E meu Twitter. Meu Facebook. Curta uma fanpage no Facebook galera. É bacana que vocês curtam. É interessante para mim. Eu agradeço. A todo o feedback que vocês estão me dando. Principalmente nessa série de FPS. Eu tenho um feedback muito bacana. Muitas visualizações. E muitas outras coisas. Quando eu começo a falar muito assim. É porque eu estou enrolando para o gameplay acabar. Então pessoal. É isso aí. Não se esqueçam de dar like. De se inscreverem no canal. Como assim vocês não são inscritos ainda. Se inscrevam. Me sigam no Twitter. Que é mais importante ainda. E galera o gameplay está ficando por aqui. Eu espero que eu traga mais gameplays. Então muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até agora. E muito obrigado a você meu inscrito. E você visitante. Um abraço. Fui.